Hora de Magnolia Remobília, aqui no Feminíssimo, é hora da gente fazer aquele garimpo incrível para a nossa casa. E não é à toa que a gente está com essas garrafas lindas de morrer na mão, né, Rodrigo? São maravilhosas. Agora vamos lá da outra, Rodrigo. São garrafas argentinas, onde o pessoal usa muito para decoração e colecionismo e até a década de 70 se usava ela saindo, né, para gaseificar a água. Então colocar o CO2 e a água e gaseificar. Não, isso aqui é muito bacana, a gente até estava conversando nos bastidores, para aquelas casas ou apartamentos que tem a cozinha integrada e que precisa ter uma cozinha de personalidade, que a pessoa na sala enxerga a cozinha com peças, assim, extremamente diferenciadas e também para áreas grumeias, não é, Rodrigo? Com certeza. As pessoas usam tanto, né? Sim, porque daqui a pouco assim pode usar uma garrafa, pode usar os tachos de cobre, que são... Que vocês têm também. Também. Pode compor ou, às vezes, um balde de gelo antigo, já com o desgaste da prata ali, fica bonito. Luminária, uma luminária bem diferenciada, que é o que mais tem aqui no Rodrigo. Além de ter luminárias antigas, diferentes, tem luminárias customizadas, que são incríveis. Candelabros de ferro, eu olhando as coisas aqui me lembrando, sabe? Mas tem muita coisa legal para a gente realmente criar ambientes acolhedores e com aquela mensagem de que a gente se preocupou em colocar alguma coisa que faça sentido, não é, Rodrigo? Com certeza, com certeza. E dá uma personalidade ao ambiente, né? Usando essas peças antigas. E já que nós estamos falando em comida, em área gourmet, cozinha, aqui no Rodrigo vocês encontram também aquelas louças diferenciadas, para quem quer fazer uma mesa com pratos diferentes, não é, louças diferentes. Tu tem louças únicas, nem sempre são completas. Algumas têm bateria completa, não é, mas as que não são, dá para garimpar os pratos diferentes. Sim, fazer um composê, como se fala, assim, dentro de uma mesa. Utilmente os clientes têm procurado montar mesas com pratos, xícaras, copos diferentes. E fica bem interessante essa proposta. E a gente encontra aqui na Magnolia, a Magnolia, que até dezembro está com horário diferenciado, aqui na loja, da 1h às 18h, de segunda a sexta, e lá no depósito, na Santa Rita, não é? Das 10h até o meio-dia, e da 1h às 18h. É isso aí, Rodrigo. Em algum horário diferenciado, é só ligar para o Rodrigo e marcar que ele dá um jeito de atender ou de levar o produto até você. Então dá uma chegadinha aqui na Magnolia, se precisa comprar um presente diferente, bacana. E assim, ó, gente, os preços são bons, muito bons, né, Rodrigo? Muito justos, vamos dizer assim, né? Com certeza. Vem para todos os bolsos. Semana que vem a gente volta direto aqui da Magnolia.